Rússia teria comprado mais de 100 navios neste ano para fazer frente a sanções sobre seu petróleo que foram aplicadas por países do G7 e da União Europeia. Vejamos alguns detalhes destes acontecimentos. A Rússia teria acumulado uma frota de pelo menos 103 petroleiros por meio de compras diretas ou indiretas em 2022 para contornar as restrições ocidentais à venda de petróleo russo, segundo o Financial Times, citando corretoras de navegação familiarizadas com o assunto. Com este movimento, Moscou visa manter o fluxo de petróleo para a Índia, China e Turquia, países que deverão se tornar os maiores compradores de hidrocarbonetos russos após a introdução do embargo petrolífero. Ao comprar seus próprios navios, a Rússia está tentando contornar as sanções da União Europeia e do G7, já que as restrições impedirão seguradoras de atender navios que transportem petróleo russo se ele não for vendido com um limite de preço. Neste contexto, o número de compradores anônimos ou novos de navios tanques com idades de cerca de 12 a 15 anos aumentou acentuadamente no mercado. E empresas ligadas à Rússia são suspeitas de adquirir até 29 superpetroleiros, sendo que cada um deles é capaz de transportar mais de 2 milhões de barris. Moscou também teria comprado 31 navios tanque, Suez Max, capazes de transportar cerca de 1 milhão de barris e 49 navios tanques, Afro Max, que são capazes de transportar cerca de 700 mil barris cada um. Mas apesar destas compras, se estima que a Rússia ficará com falta de 60 a 70 petroleiros e as exportações marítimas deverão cair cerca de 200 mil barris diários, já que, de acordo com especialistas, a Rússia precisa de mais de 240 petroleiros para manter suas exportações atuais. Anteriormente, os países do G7 e a Austrália, seguindo a União Europeia, concordaram com a introdução de um teto de preços para o petróleo russo de 60 dólares por barril. Além disso, a restrição sugere um mecanismo de ajuste e, a partir de meados de janeiro, as restrições podem ser alteradas a cada dois meses para manter o preço do petróleo russo 5% abaixo do valor de mercado. Por sua vez, autoridades russas já afirmaram que não irão fornecer petróleo aos países que aderirem ao teto de preços. No entanto, existem relatos de que Moscou já estaria negociando petróleo com valores abaixo do teto, de modo que o teto já estaria nascendo defasado. Por outro lado, em novembro, a produção de petróleo russo teria atingido o mesmo patamar de antes de fevereiro, embora diversos organismos internacionais tenham previsto quedas acentuadas há alguns meses. Por fim, como já falamos em outro vídeo, é bastante improvável que os países da OPEP+, aceitem um cartel de compradores, como ficou evidente no último corte na produção de petróleo dos países membros, enquanto os Estados Unidos pediam um aumento. Em conclusão, as sanções ao petróleo russo estão tomando forma de uma queda de braço que deverá envolver vários atores, sendo necessário esperar alguns meses para ver se estas terão o efeito desejado, que é privar o Kremlin de bilhões de dólares que este usa para financiar seu exército. Obrigado por ter assistido este vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal para nos incentivar a produzir mais vídeos como este. Até o próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho